E cumprimento a toda a plenária, a todos os demais convidados, mas, acima de tudo, eu convido a participar conosco na intensidade desse dia os maiores convidados e os mais importantes desta reunião de hoje, deste dia tão festivo para nós, que são os trabalhadores da saúde do Estado de Minas Gerais. O meu muito obrigado pela presença. Senhores deputados, André Quintão, Cristiano da Silveira, senhores e senhoras, é com muito orgulho que recebo essa placa em homenagem a este sindicato, que, em 36 anos de luta, sabe exatamente o que significa defender o nosso maior patrimônio, que é o nosso sistema único de saúde. Gostaria também de justificar a ausência de muitos de nossos diretores, porque, como alguns já devem saber, estamos em um movimento paredista, em greve desde o dia 7. Então, muitos diretores ainda estão em suas bases. Inclusive, nossos companheiros hoje de Tio Flotone, que é uma grande base do Sino de Saúde, que estão em Assembleia. Então, nesse sentido, justifico aqui a ausência de cada um e de cada uma dos diretores que não puderam estar presentes. Mas é importante destacar a luta desse sindicato, que iniciou-se, então, com as suas associações, ainda na década de 80, em pleno período da ditadura. O que não é fácil para quem sabe muito bem, servidores públicos nem mesmo poderia se organizar em forma de sindicato. Então, o Sino de Saúde se organizava como associações, vindo finalmente formar o seu sindicato, que hoje é um dos maiores do cenário nacional e também um dos mais respeitados no cenário nacional. Mas também nenhum respeito viria se não fosse a luta de cada um e de cada uma que, diretamente ou indiretamente, ajudara a construir hoje essa entidade que somos a base da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da Fundação Ezequiel Dias, Fundação Hemo Minas, Escola de Saúde Pública, vários municípios, FEMIG, e também os trabalhadores do SAMU. Senhores deputados, quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, nós falamos do maior patrimônio. E o André lembrou muito bem a atual conjuntura em que nós vivemos, tanto nacional quanto internacional. Hoje nós vemos a situação da Bolívia. E hoje, pela manhã, André, eu me lembrei de dizer a você que estamos assustados. Estamos assustados a que ponto chegou o extremismo, a que ponto chegou o que hoje estão aí na destruição de várias conquistas da classe trabalhadora e de políticas sociais. E isso nos preocupa. E é nesse sentido que hoje, nessa reunião, que daqui a pouco teremos uma assembleia, vejam aqui esse plenário cheio de muitos que enfrentaram uma estrada de 8, de 5, de 10 horas. Isso é para demonstrar para cada um e para cada uma que o servidor da saúde, o servidor público, o servidor filiado ao Sistema Único de Saúde, ele conhece o significado de uma luta. Ele conhece exatamente o que nos objetiva a chegar àquilo que nós desejamos, que é a defesa do Sistema Único de Saúde. Mas também ele tem o entendimento que absolutamente nada se conquista sem a luta. E esse sentimento cada um e cada uma tem. E quando você falou, André, da questão da escola de saúde pública, é o início do desmorte do Sistema Único. E hoje também temos a política de implementação da OES. E nós nos sentamos com esse governo, para que esse governo tenha o entendimento de que é impossível o Sistema Único de Saúde gerenciado por empresas privadas. Mas é nesse sentido que cada um e que cada uma defende aquilo que é o principal para o servidor público do Estado de Minas Gerais, que é o serviço público e os servidores públicos. E é nesse sentido, sem mais delongas, que agradeço o reconhecimento dessa igreja casa, de todos os parlamentares dessa casa, muitos aqui convidados que honraram o Sistema Único de Saúde com o reconhecimento dessa placa. E a cada um de vocês, meus companheiros, que estão aqui presentes. Senhor Tiãozinho, com muito orgulho, nós temos aqui um dos fundadores desse sindicato. a cada um e a cada uma. Essa placa não é para o Sistema Único de Saúde. Essa placa é para o seu maior patrimônio, que são os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. O meu muito obrigado a cada um e a cada uma. Bom dia a todos e todas. Obrigado. 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 Obrigada.